Oi seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando 30 em 10 grátis aqui no Roblox Comente a palavra sorvete que eu vou estar dando um coraçãozinho O primeiro jogo pessoal se chama Speed Champions, esse jogo daqui Vamos estar entrando nele e se você ver, você vai perceber que tem um botãozinho ali Escrito Free OGC, vamos estar clicando nele Aqui já explica tudo o que você precisa, você precisa ficar 2 horas no jogo Abrir 2.500 ovinhos e está vencendo 100 partidas aqui de corrida Bom, primeiramente o que eu recomendo vocês é estar já vindo aqui nessa parte onde tem essa esteira E ficar correndo aqui até você chegar num level legal, tipo 20 ou 30 e tudo mais Porque você vai precisar bastante de ficar em levels altos que isso vai ajudar você a correr mais rápido Fazendo com que você tenha muita mais facilidade para estar ganhando as corridas E também deixando você um pouco mais rápido, já que você anda mais ou menos assim no jogo Então enche o saco e anda muito devagar Outras coisas que você pode fazer para acelerar o seu processo é estar comprando os patches Que são esses daqui Os patches você compra com os diamantes que você vai conseguindo andando na esteira Outra dica também está indo ali na opção dessa lojinha vermelha Que ali você consegue estar comprando sapatos mais velozes E aumentando a quantidade de sapatinhos que você pode estar coletando Então isso é muito importante também para te deixar mais rápido e conseguir acumular mais pontos mais rápido também Outra dica que você pode estar fazendo é já estar vindo aqui, olha, nessa parte Que você consegue estar pegando esses circulozinhos que também te dão moedas Eu não acho que é a melhor forma, mas também ajuda você a estar conseguindo mais moedinhas E sempre que aparecer a opção de iniciar uma corrida ali São pessoas que estão querendo jogar junto com você Você clica em aceitar e você vai estar competindo com essas pessoas Você pode até realmente competir com seus amigos, tá? Bom, eu não ganhei essa partida, só testei para mostrar para vocês Mas mesmo assim contou como uma vitória Eu não sei se necessariamente você precisa ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar No meu caso eu fiquei em terceiro E eu não sei se necessariamente você precisa ficar em primeiro lugar No meu caso eu fiquei em terceiro e mesmo assim contou como uma partida a ganha Então você vai ter que fazer isso 100 vezes Mas para você não ficar muito chato, eu acho que é melhor você ficar bem mais rápido Porque as partidas vão durar bem menos tempo, pessoal E aí você pode estar ganhando esse item aqui que eu achei muito legal, pessoal Se chama o GC não se move, pessoal Esse jogo daqui Já entrou dentro do jogo, pessoal E vamos estar clicando nesse botão amarelo gigante aqui na tela Olhem a quantidade de GCs que tem Tem mais de 20 GCs Mas como o foco do vídeo é só os rosas, eu só vou estar mostrando rosa Mas nada impede de você estar pegando os outros também, né? Vamos aproveitar Os rosas que a gente tem dentro desse jogo Primeiramente é esse daqui, olha que gracinha Muito fofes E a gente também tem outro que é esse chapéu Se você falar que ele é roxo Você tá mentindo Porque no próprio jogo tá escrito pink Pink é rosa Então o chapéu é rosa, tá, gente? Já tá difícil achar E tem grátis rosa ainda Tá mais difícil ainda Então se contente com o que tem E pra estar pegando eles Você só precisa estar ficando aqui parado Como o próprio jogo diz Cada um deles tem uma quantidade específica de time ali Que você precisa juntar Pra estar desbloqueando ele, tá? Então você precisa realmente só ficar aqui parado Durante algumas horas, tá? Mas tem algum jeito de você conseguir mais pontos Um dele é você ficar rodando a roleta Se você comprar também os patches Você consegue mais tempo Mais rápido e tudo mais E outra coisa também que é legal Que tem as daily, né? Tasks ali Que você ganha todos os dias, tá? Então é só você fazer o login diário Que você vai ganhar E o último é um patch bem legal Então também pode te ajudar bastante, tá? Eles são limited Só que é um limited Que tem uma quantidade de estoque Não tem um dia específico pra acabar É quando acabar o estoque Você acabou o item, tá? O jogo se chama George Ezra Esse jogo daqui Primeiramente você vai estar seguindo onde eu estou indo Aqui, pessoal Você vai ver que vai ter essas quatro flores E basicamente vai começar um quiz Com algumas perguntinhas Você pode responder exatamente do jeito que eu estou respondendo Você tem que acertar ao total de oito respostas Algumas podem ser que venham diferentes da minha E não necessariamente ela vai vir na mesma ordem Então você lê e vê se a pergunta é a mesma Mas as respostas estão aí pra caso vocês queiram estar pegando Tiveram duas que eu não sabia a resposta Mas não teve problema Porque eu anotei oito que eu sabia Essa daí é a pergunta Da onde nasceu o George Você vai colocar em Redford, tá bom? A próxima tá perguntando sobre os liros Quantos liros tem? Você vai responder o número 3 Essa daí tem essa perguntinha Did you hear the? E aí você vai colocar a palavra chuva, tá? A próxima era qual a cor da porta da corrida de ouro? Essa eu coloquei azul Mas a resposta é vermelho, tá pessoal? Então não vai na minha Lembrando que não tem problema você tá errando, tá pessoal? Você só precisa tá acertando as oito Então é só você tá copiando as minhas respostas Depois disso você já vai tá ganhando o primeiro item com bandage grátis Então vamos tá vindo aqui na opção de roupas E tá clicando no primeiro item Essa blusinha aqui, pessoal O próximo jogo se chama Obby, but you are on a bike Olha o inglês, né? Esse jogo daqui, pessoal Sempre confirme o nome do criador Já estou aqui dentro do jogo, pessoal E estamos aqui numa bike E olha isso, gente Parece uma doida Olha a cabeça Se vocês estão assistindo o vídeo até aqui Coloquem a palavra cabeça aí nos comentários Que eu vou estar dando coraçãozinho todo mundo comentar Quero ver quem é o lindo e mais lindo E assiste os vídeos completos Bom, então chega de rolações E vamos tá clicando aqui nessa opção que tá escrito Free UGC E você vai ser teletransportado para essa parte Onde tem essa linda moça ou moço, né? Não sei E aqui ele explica que você precisa conseguir Sendo esses runnings Pra você tá conseguindo ter um spin E que tenha a possibilidade de você ganhar aqui, olha Nessa roletita, o item grátis, tá? E é bem fácil É exatamente aquele joguinho lá de Obby, né? Que a gente já conhece E eu vou tá primeiramente mostrando aqui Os itens que você pode tá pegando, tá? Então é um total de 12 itens E eles mudam a cor Então eu não sei se esse último tá disponível ou não Mas enfim Eu sei que tem esse azul Tá? Aqui tem o capacete Tem o bonequinho Tem esse também, o amarelo E o rosa aqui Tá? Rosa com roxo E eles também tem um taco atrás Só que eu esqueci de mostrar Mas enfim, tá pessoal? Pra você tá coletando sem runnings É só você fazer esse Obby aqui É várias cartas do Uno aí Que vocês podem ver E aí ela vai pegando Conforme esse valor Que tá na carta, tá? Então eu só vou ser ficando aqui Acho que se você faz Só os primeiros 5, 6 ali Você já consegue tá pegando E agora você volta a pegar o último E pronto Deu sem certinho Depois que você coletar É só clicar ali no FreeUGC E colocar em Teletransportar E aqui você vai clicar no Ezinho Pra tá rodando a roleta E aí você tem que dar sorte De cair ali no UGC Lembrando pessoal Que você tem que esperar O timer acabar, tá? Eu rodei só pra mostrar aqui pra vocês Se vocês perceberem Ali tem um timerzinho De 50 minutos Então você tem que esperar Esse timer acabar Pra tá conseguindo o item, tá pessoal? Senão você não consegue, tá? Inclusive pessoal Tem essa plaquinha aqui Que mostra qual é o próximo item Que você vai conseguir Tá resgatando aqui Tá bom pessoal? Então você tem que esperar Esse tempinho Pelo que eu entendi Pra tá rodando a roleta, tá? E aí você consegue Tá pegando 3 itens rosa E mais aí Um monte de itens Na Tanki Races Pessoal Esse jogo daqui Assim que você entrar Dentro dele Você vai perceber Que ali no cantinho Tem a opção dos GCs Vamos entrar Eu tô conferindo todos eles Tem bastante GCs Dentro desse mapa Pessoal Bom Ainda tem alguns Que tão com esse Sinalzinho ali De ponto de interrogação Que significa Que vai ter mais novidades Mas olha Tem vários E o que eu quero focar É nesse daqui Pessoal Mas meio que todos eles São bem parecidos Todos eles A gente precisa Tá desbloqueando Um portal Pra tá conseguindo O item E a maioria Se você perceber São bem parecidos Ou são até mesmo Os mesmos portais Então pessoal É bem rápido E fácil Tá? Não demorou muito Pra mim terminar Mas eu vou explicar Pra vocês Como faz Pra tá passando Os portais Pra isso pessoal Você precisa Basicamente Tá fazendo os rebites Cada rebite Tem uma quantidade Específica De dinheirinhos Ali De coroas Que eles chamam Nesse jogo Que você precisa Coletar E pra isso O que eu recomendo É que vocês Fiquem dentro do mapa E fiquem realmente Ali Fazendo a race A corridinha Faça a corrida Que vocês vão ver Que vai ser bem rápido E o mais legal Que por enquanto No dia que eu tô gravando Esse vídeo Tá com algumas promoções De alguns ovinhos grátis E são ovos muito bons E fortes Então aproveite E fique no jogo Por 10, 15 Desses 20 minutos Você já consegue Vários ovinhos Bem raros Bem legais E eles vão Te ajudar Muito E você vai conseguir Em menos de 10 minutos Tá conseguindo Já passar Para o primeiro portal E aí depois Que você passar Pelo primeiro portal Que é o portal Do Candy Você precisa Passar pelo medieval Que é o próximo portal Pra passar Pelo próximo portal Você precisaria De 5 rebites Que é um pouco Mais difícil Por isso Eu acabei Não mostrando Nesse vídeo Mas depois Que você conseguir Os 5 rebites Você já vai conseguir Tá liberando O outro portal E é o que você Precisa Pra poder Tá conseguindo O item Limited Grátis Então verifique Quais os portais Você precisa Desbloquear E pronto Você só precisa Tá fazendo os rebites Pra tá ganhando Esse item Olhem só Que gracinha Esse é um dos itens Que você consegue Dentro do mapa Mas tem outros também E vamos agora Para o próximo jogo O jogo se chama Itens Roblox Create a Challenge Você vai tá clicando Nessa daqui Onde tem Essa sala vermelha Aqui pessoal Basicamente É um quiz Onde você precisa Ficar respondendo As perguntas Eu não sabia As respostas Eu fui só clicando No aleatório mesmo Que também dá certo Pessoal Então vai clicando No aleatório Que você vai conseguir Cada challenge Que você faz Você vai tá ganhando Um item Então no item Na parte 1 Você vai ganhar um item Na parte 2 No segundo E na parte 3 Você vai ganhar outro item Eu recomendo Que você faça As três partes Que aí você já vai Tá liberando Os três itens Tá bom Mas só um deles É branco Ok Então eu vou tá acelerando Pra vocês verem Minhas respostas Caso vocês queiram Tá copiando E esses foram os itens Que a gente consegue Nesse mapa O primeiro Que é o branco Que é esse Cabeça aí De TV Ou de computador Achei bem legal O próximo item Que é Esse óculos azul E essas asas aqui Lindas demais Pessoal De papel Vamos agora Para o A.O. Adventure Esse jogo daqui Assim que você entrar No jogo Pessoal Você vai tá vindo Em direção Ao ballpark Nessa parte Nessa parte do evento Você só precisa Tá fazendo um parkour Pra tá conseguindo O item grátis Então bora lá Tá completando Esse parkour E fiquem tranquilos Porque o parkour Tem alguns checkpoints Então se você cair Não tem problema Só tomar cuidado Com as nuvens Porque quando você Pisa nela Elas pulam bem alto Então é muito fácil De você escorregar E cair Sim pessoal Eu cliquei ali Eu voltei O jogo inteiro E achei que eu precisaria Completar ali de novo 100% Mas não precisa Caso você caia Naquele botãozinho Ali E volte pro início É só você subir E cair E morrer de novo Que você volta Pra onde você tá Eu fiz o parkour Duas vezes pessoal Muita inteligência Assim que você chegar aqui Você só precisa chegar Perto do aviãozinho Que ele já vai tá Mostrando o bandage Vamos então aqui Tá conferindo o item Olhem só que item Mais lindo pessoal Achei ele muito bonitinho Que se chama Nascar Speed Hub Esse jogo daqui Assim que você entrar Você já vai perceber Que tem esse Daily Sticks Aqui tá bom E é isso que a gente Vai precisar Basicamente a gente Vai ter que ir logando Nesse jogo Durante um período De tempo No caso O primeiro item Você vai tá desbloqueando Depois de 7 dias De logando Aqui no jogo Então logue Durante 7 dias Que você vai tá ganhando O primeiro item Que é esse item daqui Muito bonitinho Eu gostei bastante dele Além dele Você pode também Tá conseguindo outros itens Então a gente Fazendo agora A segunda semana A gente precisa Chegar até o dia 14 Que você vai tá Desbloqueando Narsa Aurea Tá Lembrando Fica vendo Quantos lefts tem Quantos ainda tem Pra tá pegando E aí você vai tá ganhando Esse item daqui Super lindo Pessoal E se você tiver Fazendo agora A terceira semana Chegando no dia 21 Você vai também Tá desbloqueando Mais um item Que é esse daqui Olhem que bonito Eu gostei muito Dessas Aureas São bem legais E é só isso mesmo É só você tá entrando Aqui nos dias E tá clicando ali No botãozinho De continuar Pra tá pegando o item Lembrando É só fazer isso Por 21 dias Que você consegue Tá resgatando Os 3 Aureas Para o próximo jogo O próximo jogo É o Alô Santuari Vamos iniciar Primeiramente Pegando o nosso tapete É só você tá me seguindo Obviamente que eu peguei Um branquinho Agora você só precisa Tá me seguindo Onde eu tô indo Chegando aqui pessoal Você só precisa Tá clicando aqui Na opção da meditação E você vai escolher Qualquer um Sim gente Escolhe qualquer um deles E você vai tá Clicando no play Depois disso Vai começar ali Uma musiquinha Com uma mocinha aí falando Fazendo todo um negócio De meditação E você só vai precisar Ficar aqui esperando Acabar tudo isso aqui Que essa moça tá falando Assim que você acabar Você já vai tá ganhando Os bandejas No meu caso pessoal Eu acabei E bugou Eu não sei o que aconteceu Mas não apareceu Nenhum item Então a dica é Você sair E entrar de novo Dentro do jogo Prontinho Os bandejas Já voltaram pra mim Tá vendo E agora Vamos tá conferindo Porque eu ganhei Vários itens Grátis nesse mapa Vamos então Tá vendo aqui Na opção das roupas E vim na opção Dos agasalhos Olhem só Esse primeiro agasalhinho Aqui Que gracinha Que a gente ganhou Pessoal Muito fofinho E ele é 3D Gente Além do casaquinho A gente tem uns shortinhos Que completa Olha só Vou colocar aqui O lookzinho Pra vocês verem Muito bonitinho Sério A Lua Santuari Faz roupinhas muito bonitas Vamos então Agora para as próximas Temos também aqui As blusas clássicas Que a gente tem Essa branca aqui Com preta Olha que blusa bonita Gente Muito linda Temos também Outras blusas Temos a versão Preta Com branca Também linda demais E essa daqui Que é preta Com a logozinha Branca Do Alô Santuari Além disso A gente também Tem esse conjuntinho Preto Com os sapatinhos Brancos Do Alô Santuari Bem de academia Temos também Até mesmo Um acessório Pessoal Temos esse daqui Olha que bonito Uma áurea Toda branca Com uns listradinhos Achei linda demais E também temos aqui Esse negocinho Que é pra fazer academia Aquele negócio De meditação Jogo que se chama Robloxia High School Esse jogo daqui Prontinho Pessoal Já entrei no jogo Recomendo que você entre Pelo servidor privado E agora é só Você tá me seguindo Você vai chegar aqui Nessa parte Onde tem essa biblioteca E você vai tá Entrando E sentando Nessa primeira mesa Na terceira cadeira Tem que ser na terceira cadeira Senão não dá certo Aqui você fica aqui Mexendo um pouquinho No computador E espera alguns segundos Enquanto eu tô esperando Eu já quero falar pra vocês Que agora eu tô fazendo Uma livezinha lá na roxinha E também tem o nosso canal De Reacts Que é um canal novo Então já aproveita E se inscreva lá Live toda segunda Quarta e sexta Beleza? Prontinho Já consegui desbloquear Aqui a nossa chavezinha É só você tá me seguindo Aqui você vai entrar Nessa sala do zelador E agora é só você Tá descendo a escadaria aqui Chegando aqui Você vai ver que tem esse portal E agora é só você Tá entrando nele Aqui pessoal Vai aparecer um minigame Onde você tem que fazer Um parkour Pessoal É basicamente Completar o parkour Pra você tá ganhando o item Lembrando que se você cair Você volta do início Tem alguns checkpoints Mas são muito poucos Então tome bastante cuidado Pra você não cair Não é tão difícil Mas tem algumas partes Que possam ser Meio Com alguns Pegadinhas Que o chão some E tudo mais Então eu vou acelerando O vídeo aqui pra vocês Prontinho pessoal Já cheguei aqui no final E agora se você tá passando Aqui em cima do item Que você já vai tá Liberando ele E esse daqui é o item Que a gente consegue Dentro desse mapa Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Comente a hashtag Me nota pra você Que quiser aparecer no final Do próximo vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 200 mil inscritos Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Tchau